Queridos irmãos e irmãs, a Igreja nos aconselha na vivência da quaresma, além da oração e da esmola, o jejum. Mas como entender o jejum nos dias de hoje? O jejum é muito bom, é até para o nosso físico, para o nosso bem-estar material, ele nos ajuda, até limpa o nosso organismo. É bom a gente fazer o jejum de vez em quando. Mas hoje não é tanto aquele jejum de passar fome, de privar-se de alimento. Isso também é válido, é importante. Mas o principal jejum que Jesus quer é a misericórdia. Ele fala isso no Evangelho, isso que é agradável a Deus. A misericórdia, o amor, a bondade, a solicitude, o cuidar dos outros. O jejum é sair de si mesmo para entregar-se às pessoas e fazer o bem. Jejuar do pecado, da maldade, do egoísmo, orgulho, violência, corrupção, para viver a vida nova de filhos de Deus, no amor, na esperança e na alegria. Uma boa quaresma e um bom jejum para todos vocês.